E aí, você, entre a bordo, vamos voar juntos, vamos cruzar os céus. Vem comigo, me conhecer, vem conhecer a nossa força, nossos valores, nosso legado. A gente, o nosso Brasil, a nossa maior riqueza, estou aqui para proteger, manter nossa soberania nos céus, para estender a mão. Levar vida e esperança, a qualquer hora, em qualquer lugar. Foi comigo, para o futuro. Juntos, somos um só, nas asas que protegem o país. Brasil, essa é a nossa força. Brasil, essa é a nossa força. Brasil, essa é a nossa força. Brasil. 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 Brasil.